Vamos de notícias então começar aqui as notícias do nosso programa NPTV Notícias trazendo pra você as informações desse acidente gente, que graças a Deus não terminou de uma forma tão trágica, assustou o povo lá oito feridos em um acidente ocorrido aqui na BR-153, nas imediações da cidade de Jacarezinho os detalhes você vai receber agora aqui na tela do nosso NPTV Notícias Um acidente por volta de 21 horas e 45 minutos do último domingo envolvendo um Renault Logan com placas de Olambra, São Paulo deixou oito pessoas feridas no quilômetro 19 da BR-153 em Jacarezinho, Paraná O acidente aconteceu no trecho entre o Jardim São Luís e o viaduto do aeroporto De acordo com as informações, o carro seguia sentido aeroporto quando o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a faixa contrária saiu da pista e capotou em uma ribanceira Segundo algumas das vítimas, o acidente teria ocorrido em razão de uma tentativa de ultrapassagem, o carro teria rodado duas vezes na pista antes de capotar Conforme o corpo de bombeiros, oito vítimas foram socorridas, entre elas cinco crianças Uma de 11 anos com ferimentos moderados e que inspira mais cuidados e outras quatro com um, quatro, sete e onze anos com ferimentos leves e três adultos, sendo três mulheres de 19, 23 e 38 anos todas com ferimentos leves O motorista do carro que teria provocado o acidente se evadiu do local Equipes da Rotam e Rádio Patrulha da Polícia Militar foram as primeiras a chegarem no local do acidente Equipes da Econorte e Polícia Rodoviária Federal também atenderam a ocorrência O carro foi retirado do local pelo guincho da concessionária E aí pra você, o vagabundo causou o acidente e fugiu do local O que ele merece? O que eu sempre falo aqui no programa É pau nele, tá? E aí E aí Obrigado.